Bom dia galera, aqui ó, vista, ali tá o mar ali ó, depois daquele prédio tá o mar já. Aqui tem uma pia, ali tem um parquinho, vou ensinar um zoom pra ver, tem um banheiro químico atrás da árvore. E ali tem outra ducha. Venimos aqui com a Convigeralda, a pessoa foi de café da manhã já. E vai ser o primeiro ano novo na estrada, já passamos o primeiro natal na estrada em Brumenau, com os amigos lá que nos convidaram pra cear na casa deles. E agora vamos passar no novo aqui em Araranguá, Santa Catarina. Vamos filmar aqui nossa rotina, nosso dia a dia com vocês. Vamos passar o café da manhã, bora lá. O bom de dormir aqui na praia é que tem muita ducha, então já acorda nesse calorão, troca de roupa, vai lá tomar uma duchinha, aí prepara o café da manhã já mais fresco, que tá bem quente. Tá quase perto dos 40 graus aqui no Zona Zona, ontem fez uns 38. Então vou trocar de roupa agora e vamos lá. Acho que o amor foi lá no banheiro e depois eu filmo lá o banheirinho pra vocês. Nunca lembro que daqui tá, é essa aqui mesmo. Vamos lá. Acordou no calorzão, na beira da praia. Nossa, que delícia. Já tem que tomar uma ducha, né? Já. Olha aí que beleza. Aqui é balneário. Aqui é praia Morro dos Conventos. Balneário e Morro dos Conventos. Bom, galera, então agora depois desse banho gelado pra refrescar, vamos fazer um cafezinho da manhã aqui na nossa sombrinha, no nosso acampamento de hoje. E aí vamos passar o dia por aqui, Morro dos Conventos. Vai ter show hoje, dia de virada hoje, dia 31. A partir das 9h30. E aí nós vamos pra lá também, vamos ver o fervo lá, vamos ver a bagunça. Esse é o nosso acampamento de hoje. O Thiagão da Kombi Geralda falou que vai fazer uma ceia especial. A Mídia tá fazendo um cafezinho aqui. O cafezinho dela é muito bom, bem forte, que eu gosto. E é isso aí, né, mãe? Nossa, tá uma ducho, você vê, delícia. Tá uma ducho, delícia. Aí o fogãozinho fica na gaveta. A gente coloca aqui. Tem até o corta-vento aqui, ó. Mas tá sem vento. Então vai sem. O engate rápido. Nossa, o engate rápido, que o gás P5 fica aqui em cima. Do lado dessa caixa. Atrás do galão, na verdade. P5 ali, tem uma capa preta. Essa capa preta aqui, ó. É ele. Ele fica com uma capa preta, protegida, escondidinha, no suporte de ferro. E essa fica a nossa cozinha. Beleza? Quando a gente quer filtrar água, a gente pega, enche o corote. Abre aqui o filtro. E passa a água e põe pra gelar. A gelareira desligou, não sei porquê. Ela tá consumindo muito, além do normal. E consumindo quase 6 ampere. Desligou e tem bateria, né? Tem bateria, tá com 12. Aqui na frente a gente vê a bateria. Não repara a bagunça, tá as coisas pra secar. Aqui vem a bateria, ó. Tem bateria, tá 12.2. E não sei porquê ela desligou. Então vamos ver se a gente reinicia ela. Prepara os cafezinhos e vamos pra praia. Ó a bagunça. E não sei porquê ela desligou. Aí a gente fecha o gás lá em cima e deixa aqui até acabar o gás da mangueira, ó. Pra conseguir tirar o engate rápido com mais segurança, não vazar tanto gás, ó. Aí parou sozinho, tá vendo? Já acabou o gás da mangueira. Pronto. Bom galera, então estamos aqui em Morro dos Conventes. na região de Araranguá. Uma costa muito bonita que tem essas costas, essa paleofalésia. Tem dunas, enfim, tem esses montes de pedras que é show de bola. Uma região muito ímpar e única aqui de Santa Catarina. Então vamos mostrar um pouquinho mais pra vocês aí dessa parte show de bola que a gente tá conhecendo. Sul de Santa Catarina. Tchau. 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 conversar com o pessoal do resfriar pra tentar assistência. E aí a gente ligou o carro agora um pouco pra recarregar a bateria, pra ligar a geladeira, guardar as comprinhas. E é isso aí, tomar uma ducha e ir pra praia, né Tiagão? Com cervejas. Como geral, né? Tamo junto. É um vídeo. É um vídeo. Bom, galera, já chegamos da praia, já tomei meu banho. O amor tá aqui tomando o banho dele. E aí? Mesmo esquema. Enche o galão, o balde, qualquer coisa, ligando 12 volts aqui e toma banho. Belezinha? A gente vai fazer a ceia daqui a pouquinho e filmar um pouquinho do show virado do ano, que hoje é 31. Ó, baguncinho aqui, ó. É sempre assim, viajante é sempre uma baguncinha, mas o importante é não ser bonito, é ser funcional, né? Radinho aqui, no lugar dele. Viseiro e focos, encontrei um encaixe ali também. Isso aqui pra proteger do sol. E bora. Alimentação pro Jesus se hidratar. Essa é boa. Galera, começou um vendaval aqui, a gente tá torcendo pra não chover. Bom, mas se chover também, a gente tem a tenda aqui do Thiagão, então, o Jacém é por conta dele. Como geral, o Guiafé da Ceia Especial. Aí, a gente vai esperar aqui, descer vai chover, eu acho que não, aqui só vento. É, já guardamos a barraca banheiro, vamos voltar ali o balde, que é dobrado, tá aqui em cima, e, vamos ceia assim, ó. Quase beira-mar, vento a minha não tá dando. Beleza? A galera aqui sai do Apeco a Vim, pra vir e ceia, né? É, galera, gente, o pessoal tem sacada gourmet, sabe, nos prédios, e eles saem pra fazer a ceia tudo aqui. Olha lá, ali, tinha uma tenda ali, eles estavam tudo preparadinho ali, churrasqueira, agrelha e tal. Vamos ver se eles vão ficar aqui, talvez o vento assuste, né, porque acho que vai chover, mas não sei. Mas a galera tava toda reunida aqui fora, pra passar a virada dona aqui fora. Então a gente não é tão louco assim, né, de sair de casa e ficar na rua. Preparando tudo pra ceia, o pessoal indo pra praia, parou de chover? 15 minutos de chover. Deu uma chuvinha, um vento, mas tá parando a chuva, então, ai, é, tá um chuvisquinho. Tá um chuvisquinho, tá parando. Mas, tá bom, tá top. É, churrasqueira aqui. Ai, voltou a chuva de novo. Mas, ó, a galera sai tudo de casa e fazia a ceia aqui fora também, ó, tá vendo ali? Não é só nós que é doido, de ficar fora de casa, na rua, fazendo a ceia. Antes mesmo, tinha uma galera ali, ó, de, de churrasqueira, só que daí começou a chover, eles foram pro, apê ali. Aí subiram, só por causa da chuva, senão eles teriam ficado ali. E esse pessoal que tá aqui embaixo, aí, alguns vão lá pra praia, e a gente vai lá pra praia também, vou mostrar pra vocês, queima de fogos aí, o show. Beleza? Aqui, então, gente, olha aqui. Churrasqueira improvisada, a gente só tem a grelha. Mas, ó, o que tem nela. Picanha, nossa senhora, hein? E ali, vai ali no fogão. Nossa, que ceia. Ai, meu Deus, vou cair. Nossa, que que é isso? Risoto? Risoto de presunto, champião. Meu Deus, como Geraldo tá arrasando aqui, Masterchef, Tiagão, hein? Ó. Meu Deus, Michele passa mal. Né, Michele? Simples do personal Diego. Amanhã a gente começa. Eu sou louco. Ah, é? Então, beleza, ó, hora que ficar pronta eu mostro aqui pra vocês. Ceia pronta, ó, que delícia. Olha isso aqui como que tá cremosíssimo. Você gosta de parmesão, né? Nossa, tem mais parmesão em cima? Meu Deus. Perdeu dieta. Top. Não, dieta perdeu. Tô perdendo. É. Tô perdendo. Obrigado. Obrigado. Quatro, três, dois, um... Feliz Ano Mato! Boa, toma aí, toma aí, toma aí, toma aí! Não, eu tava aqui! Não, eu tava aqui! Cabe mais! Olha o pato, surfista! Não, eu tava aqui! 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 Música Estamos caminhando pela praia aqui, ó! Areião, dunas, bem deserto. Esperávamos chegar no rio, acho que é Mampituba, não sei. Mas tem uma pernada pela frente ainda. Quanto que é? Rio Mampituba? É? Falta quanto? Araranguá! Ah, não é Mampituba? Araranguá? Isso! Araranguá é o nome da cidade! Mas tá no mapa da água, gente! É, então não vai chegar! Só se for de carro. A gente tá andando faz tempo! Olha o deserto! Primeiro dia do ano já fazendo exercício! Começar já o ano bem, cuidando da saúde, né? O triturador está na pente Está bem fino Pronta a gororoba Arroz macarrão integral Com batata E ervilha E milho Bora comer que está chovendo Aqui é uma gambiarra também aventureira Que a gente coloca um guarda-sol Só para proteger da chuva Enquanto assim A barraca está fechada Porque quando a gente abre a barraca Ela serve de todo Belezinha, bora comer Estabuamos aqui com sabão de coco Aí pega um balde ali Com água Faz um furinho na tampa E assim vai esguichando a água Para economizar a água Olha lá Para tirar o sabão Tecnologia aventureira Pela lavar louça Rapidinho né Olha aí Sai com uma pressão Já estou terminando quase tudo Com uma garrafinha dessa Pequenininha 500ml Louça lavada Eu acho que a gente vai despachar Essa pia aqui Porque Como vocês viram É muito mais fácil Lavar louça dessa forma Economiza água E a gente não usa essa pia Que era uma saladeira A gente cortou Então acho que eu vou arrancar Despachar ela embora Vamos ficar só com o filtro ali Para filtrar água Vou despachar algumas roupas Acho que um galão de gasolina Com funil Tudo que não usa E o forninho Que é muito grande A gente usa pouco né Porque fica na caixa Então difícil acesso Vou acabar despachando Então É isso aí Vamos viver Aliás quem quiser Comprar esse forninho Acho que Não sei se esse filme Esse vídeo Capaz de Depois já ter vendido Mas a gente vai vender Acho que esse forninho aqui Que vai na boca do fogão Aqui ó Pode até vender Acho que o funil De gasolina Que é aquele próprio Com galozão lá Já vai de brinde Quem quiser também Tudo que a gente vai Despachar aqui Otimizar espaço Isso aqui de detergente Também vou deixar lá com a minha mãe Vou despachar embora Vamos fazer uma Geral aqui Aproveitar o Thiago De socorro Levar lá para socorro Aí o Valdir Nosso amigo de Limeira Quando for para socorro Acho que ele pega lá com eles Belezinha Aí fica só Esse galão aqui Vai embora Aí vai ficar só Esse galão aqui De água Embaixo Aqui ó Bora então Fazer o A faxina A limpeza Para despachar As coisas Que não usam Tchau Pia Tchau Pia Vou deixar para o Pia Vai embora Quem mais que vai embora Dá para tirar essa madeira aqui Né? Vai manter só É manter só o corote Aqui no lugar dele Mudar talvez Esse aqui para cá Tchau 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 Bom galera Então ó A gente tirou a pia Conseguiu trazer um pouco mais para fora A nossa torneira Nosso filtro Não fica lá no fundo Como era antes Tinha que abrir a gaveta toda Agora um pouquinho A gente já consegue ter água Sem pia Mas a ideia é só usar o filtro Para beber a água Tá Além disso também A gente agora conseguiu ganhar espaço Aqui na gaveta Para guardar as bagunças Que antes ficava jogada aqui em cima Bom ainda está Mas é porque a gente ainda não terminou Mas agora a gente consegue ter mais espaço Aqui dentro Não amor Isso Ficou melhor Melhor? Uhum Finalizamos a arrumação Ufa Aí ó Melhorou um pouco Já não tem mais aquela zona Aquele monte de caixa em cima Ficou só aqui mesmo O temperinho Que fica amarrado com velcro E essa telinha né E fruta que for comer no dia Assim Que é o porta-pote encaixado Com o varal Com o corta-vento Embaixo de caixa em cima Que é o metro Que o galão É esse que está aqui na frente Esse galão aqui Pronto Melhorou Agora tem Bem mais espaço E organização E aí E aí Legenda Adriana Zanotto